Freud e a descoberta do inconsciente. Cabe dizer que não foi Freud quem descobriu a existência do inconsciente, visto que muito antes dele, muitos filósofos, desde a antiguidade, e literatos davam evidências claras da existência do inconsciente. Mas o inconsciente que Freud descobre tem uma característica própria, uma vez que não é um lugar enterrado e remoto, sobre o qual se especula, mas que retorna em suas formações, como sonhos, lapsos, sintomas e xistes. Separado da consciência, habitando o lugar de outra cena, não está condenado ao silêncio, porque enrompe insistentemente. É mediante essas aparições que captamos sua lógica, aquela segundo a qual Lacan diz que o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Durante mais de 40 anos, entre avanços, recuos e transformações, entre seguidores e fiéis, e outros que dissentiram dele, Freud construiu um enorme edifício da teoria e da técnica da psicanálise. O inconsciente é um conceito abstrato, visto que não é possível localizar alguma zona no cérebro que seja concretamente visível, palpável ou de limites e contornos precisos. Na verdade, trata-se de uma descoberta empírica, ou seja, baseada apenas na existência da observação de fatos visíveis, e não em investigações científicas concretas. Existe uma aparência de caos, visto que seu funcionamento, conforme Freud postulou, não obedece às leis da nossa lógica, ou seja, não existe a noção linear do espaço de tempo de contradições. No entanto, concepções mais modernas consideram que a ilógica do inconsciente obedece a certa lógica, e o melhor exemplo disso foi descrito por Lacan, para quem o inconsciente é estruturado como uma linguagem. As manifestações do inconsciente no consciente aparecem nos sonhos, nos sintomas, nos atos falhos, lapsos, xistes, e na involuntária compulsão de repetição. Quando Lacan teoriza sobre os conceitos fundamentais da psicanálise, o primeiro da lista é o inconsciente, definido como frágil no plano ôntico, mais forte no plano ético. Graças a Freud e sua sede de verdade, empreende-se o caminho rumo a sua descoberta. A ética desse criador é o que possibilita sua existência. O inconsciente é evasivo, mas se mostra. É preciso pegá-lo em flagrante. E isso só é possível se o paciente estiver em transferência. Seu topos se assomelha ao limbo, no qual se alojam os não-nascidos. A repressão deposita ali os desejos inquisitados como larvas vivas. Para falar da indestrutibilidade dos processos inconscientes, Freud se serve de uma imagem tomada de Homero e compara o inconsciente àquelas sombras subterrâneas que ganham nova vida tão logo bebiam sangue. Impossível de sepultar, sua clausura é inviável. Os desejos mais remotos, os que não puderam se realizar, estão ali, prontos a se manifestar e causar surpresa. O inconsciente subleva-se à consciência e tem a particularidade de ser interno ao sujeito, mas ao mesmo tempo externo a toda forma de domínio pela razão consciente. Se definirmos o inconsciente como sistema, esse será o ponto de vista tópico pelo qual se diferencia do pré-consciente e da consciência. Os conteúdos do pré-consciente chegam sem dificuldade à consciência, ao passo que aqueles que são os próprios do inconsciente só se manifestam desfigurados nas diversas formas que retornam. Esses conteúdos são representantes das pulsões e regidos por mecanismos específicos do processo primário. chegam à consciência como produtos de um compromisso entre diversas instâncias. O inconsciente não é só uma instância psíquica, puramente mental. Tem uma energia pulsional que insta, que lateja, que insiste. Assim, as repressões inconscientes se encontram dispostas em formas de fantasias, cenários nos quais se fixa a pulsão e que podem ser concebidos como verdadeiras representações do desejo. Mas o inconsciente não é um conjunto de pulsões irracionais, terreno escuro e inacessível. Essa noção pertence à filosofia de vida romântica e não tem a ver com Freud. Lacan mostra que, se o inconsciente freudiano causa tanto escândalo, é por ter sua própria lógica, sua própria gramática. O inconsciente fala e pensa. Não é um reservatório de pulsões selvagens, mas sim o lugar em que uma verdade traumática se revela. Uma analogia clássica de Freud é a comparação com o iceberg, em que esta montanha de gelo flutuante no oceano apresenta uma parte visível, que é facilmente contornável pelos navios. No entanto, a parte submersa, logo invisível, é muitíssimo maior do que é visível e é responsável pelas tragédias, como foi que aconteceu com o afundamento do Titanic. A parte visível do iceberg corresponde ao nosso consciente e a parte invisível alude ao inconsciente, que é a maior responsável na determinação de nossos conflitos pessoais. Em poucas palavras, podemos dizer que a descoberta do inconsciente é uma das marcas mais importantes do século XX e que o inconsciente freudiano é um conceito que se deduz de uma experiência de cura.